Seja bem-vindo à resolução da sexta questão do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca CES Grand Rio. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te ajudar com a resolução. Questão 6. Considere a seguinte proposição. Se Maria é advogada, então Joana é engenheira ou médica. A proposição acima se equivale logicamente à proposição. Então, nós queremos uma equivalência lógica dessa proposição acima. O que nós temos que fazer primeiro na questão? Primeira coisa que nós temos que fazer na questão é identificar os conectivos. Nós temos aqui um conectivo do tipo condicional, que é o cientão, e nós temos aqui uma disjunção. Então, no caso do condicional, ele vai ser o nosso conectivo principal. Aqui eu vou chamar de proposição A, Maria é advogada. Nós temos o condicional, que é o cientão, e aqui do outro lado nós temos Joana é engenheira ou médica. Vou estar chamando aqui Joana é engenheira de proposição B e médica de proposição C. Então, representando aqui de forma simbólica, nós temos essa situação. O que nós queremos na questão? Nós queremos a equivalência lógica. Então, eu vou ter que relembrar como é que funcionam as formas de equivalência de uma proposição condicional, porque o meu conectivo principal aqui é um condicional. O condicional admite dois tipos de equivalência. Uma é a contrapositiva, onde nós negamos ambas as proposições e invertemos a ordem. Porém, nós mantemos aqui o condicional, então vai ficar o cientão. E a outra situação é negar a primeira parte, negar a primeira parte do meu condicional e trocar aqui o cientão pelo ou e manter a segunda parte. Uma é chamada de contrapositiva e a outra é chamada de disjuntiva. Então, olhando para as alternativas, o que eu vou fazer? Vou olhar aqui quantas mantiveram o condicional. Então, nós temos aqui quatro proposições que mantiveram a proposição condicional como sendo uma possibilidade aqui da resposta da questão. Então, eu vou trabalhar primeiro com essas quatro situações. Agora, o que eu vou fazer? Vou olhar para a minha proposição. A minha proposição tem uma proposição simples de um lado e ela tem uma proposição composta do outro. Então, o que eu vou fazer? Se eu vou aplicar aqui a minha contrapositiva, eu vou trabalhar com a minha contrapositiva dessa proposição, que é A, então, B ou C. E aí, eu vou trabalhar primeiro com a proposição simples, porque vai ser mais fácil. Então, eu vou negar a proposição simples, que é a proposição A, e vou trocar de lado. E eu vou olhar nas alternativas, em qual das alternativas ou em quais das alternativas eu tenho na segunda parte do condicional uma proposição simples. Eu vou ter isso na letra C e eu vou ter isso na letra D. Só que elas são diferentes. Uma está a Maria, não é advogada, e a outra está a Maria, advogada. Como eu sei que eu tenho que negar essa proposição, essa aqui não pode ser. Essas duas não podem ser porque tem duas proposições, e nós só vamos ter uma, porque é a negação de uma proposição simples. Essa última não pode ser porque ele usou aqui o mais, que é uma proposição do tipo conjunção. A gente pode substituir pelo E, onde deveria ser o O, certo? Teria que ser aqui o seguinte, Maria não é advogada e Joana é engenheira ou médica. Então, isso aqui está totalmente diferente do que seria aqui a nossa disjuntiva. A disjuntiva é até mais fácil de fazer. Para a gente fazê-la, a gente elimina aqui o sim, então, coloca o O, coloca o O e nega essa primeira parte. Então, seria Maria não é advogada ou Joana é engenheira ou médica. Aí, aqui no caso, não está desse jeito. A gente vai voltar aqui para a nossa contrapositiva, para verificar se essa daqui realmente está correta. Por enquanto, é a única alternativa, mas vamos verificar aqui do outro lado se fez certinho. A gente vai pegar aqui essa proposição, Joana é engenheira ou médica, e vai passar para o outro lado, só que a gente vai fazer a negação. Aqui, no caso, eu vou precisar negar uma disjunção, que é um O. Então, como é que a gente nega um O? Negamos ambas as proposições e trocamos o O pelo E. Então, já sei que quando eu passar para o outro lado, vai ficar Joana não é engenheira. Está aqui, está ok. Só que aqui apareceu um nem. Por que apareceu um nem? Porque quando nós temos e não, porque aqui no caso, quando a gente fizer a negação, vai ficar Joana não é engenheira e não é médica. Então, esse E não é, a gente pode utilizar o nem sem nenhum prejuízo. Então, a alternativa correta aqui na questão, sem sombra de dúvidas, é a letra C. Ele fez uma contrapositiva de uma proposição do tipo condicional, onde eu tenho na primeira parte apenas uma proposição simples e na segunda parte eu tenho uma proposição composta do tipo disjunção. Então, feito isso, temos a nossa alternativa correta na letra C. Caso você queira baixar esse material, o e-book com as questões, são 70 questões da Banca Sesgran Rio, todas sobre raciocínio lógico, todas retiradas de concursos que a banca aplicou, não são de outras bancas, são todas da Sesgran Rio. O link está aí na descrição do vídeo.